Ceará e São Paulo pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Fala galera tricolor, beleza? Aqui é o Lício e hoje vamos falar do pré-jogo da partida decisiva contra o Ceará. Assista esse vídeo até o final para saber tudo sobre este jogo importante, como estatísticas, desfalques, premiações, possível escalação e onde assistir este duelo. Chegou o dia da decisão. O São Paulo conquistou no primeiro jogo realizado no Morumbi a vantagem mínima, de 1 a 0 contra o Ceará. E nesta quarta joga para não perder. Qualquer empate o tricolor se classifica. Derrota por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis. Caso o São Paulo passe para as semifinais da competição, vai embolsar 800 mil dólares, aproximadamente 4,5 milhões de reais. Premiação muito importante para ajudar os cofres tricolores que andam de mal a pior. As estatísticas do confronto Ceará e São Paulo são 28 partidas disputadas, sendo 15 vitórias do São Paulo, 9 empates e 4 vitórias do Ceará. O São Paulo marcou 52 gols, enquanto o Ceará marcou 27 gols. O resultado de 1 a 1 foi o mais comum no confronto jogado na Arena Castelão. Resultado, que se repetir, classifica o tricolor. A maior vitória do São Paulo jogando no Castelão foi de 3 a 0, enquanto a maior vitória do Ceará jogando em casa foi de 2 a 0. Se está gostando do conteúdo deste vídeo, compartilhe com amigos e parentes para ajudar o canal a levar informação de qualidade sobre o São Paulo para toda a nação tricolor. Rafinha acabou sofrendo estiramento na região posterior da coxa direita e será desfalque certo nesta quarta-feira. Já Alisson, finalmente, estará disponível após se recuperar de lesão. E Luan vem surpreendendo na sua recuperação e está próximo de uma volta aos gramados, bem antes do que havia sido previsto. Já Andrei e André Anderson continuam em observação e não devem voltar a serem relacionados para este jogo. Caio e Ergoleda não voltam a jogar este ano. Uma possível escalação do São Paulo seria Felipe Alves para o gol Igor Vinícius para a lateral direita Diego Costa, Miranda e Léo formando o trio defensivo Wellington para a lateral esquerda Gabriel Neves, Igor Gomes e Rodrigo Nestor para o meio campo e Luciane Caleri comandando o ataque tricolor. Este jogo entre Ceará e São Paulo será disputado na Arena Castelão nesta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022 e você assiste a partir das 7 horas e 15 minutos pela Comembol TV. Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal ativando as notificações para não perder nada sobre o universo tricolor. E assista aos outros vídeos do canal com muito conteúdo sobre o nosso clube bem amado. E vamos São Paulo, vamos ser campeão! Tchau! 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 Tchau!